A CIDADE NO BRASIL 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 E a partir do primeiro momento Quando nós assumimos a presidência do Legislativo Como eu disse Nós implantamos um programa Rígido de corte de despesas Ou seja, redução de custos Da máquina da Câmara Por que isso? Porque nós sabemos que nós estamos enfrentando uma crise Nós sabemos que em diversos setores da Prefeitura A situação não é nada fácil Então eu acho que no Guarujá A Câmara, no meu entender Deveria fazer da sua parte Fazer o seu esforço Seja com o congelamento do salário dos vereadores Durante os quatro anos Ou seja, não haverá aumento do salário do vereador até 2020 Seja na redução do uso de carros oficiais Economizando combustível Economizando pedágio Economizando diária e hora extra dos motoristas E principalmente na redução dos contratos Nós vamos ver mais adiante aqui Você esteve no evento Onde nós consolidamos Cumprimos com o que nós falamos no início Da nossa gestão Há pouco mais de seis meses E nós economizaríamos E essa economia seria revertida para a Prefeitura Para que o Prefeito possa investir em ações que são prioridades Obviamente o Prefeito Com muita elegância e espírito democrático Ele acatou uma sugestão do Legislativo Que ele pode pegar esses recursos Que foram economizados pela Câmara E repassados ao Tesouro da Prefeitura Ao Caixa da Prefeitura E usaram onde ele bem entender Mas ele aceitou a solicitação do Legislativo Para investir na área social E investir na área de saúde E nós vamos demonstrar isso mais adiante No decorrer da nossa conversa aqui Então nós estamos cumprindo com o que falamos Já devolvemos semana passada Cerca de dois milhões Aliás um cheque de dois milhões E mais adiante vamos devolver outros dois milhões Dos dezoito milhões Que nós temos para custeio e investimento A Câmara No mínimo economizará Com certeza esses quatro milhões Que estão sendo revertidos para a população Para a população entender O dinheiro O dinheiro do imposto Entra na Prefeitura A Prefeitura repassa um duodécimo Uma parcela Por lei Uma parcela Para o uso do Poderio Legislativo Como você falou É importante frisar Que todas as Casas Legislativas Ou seja, os Parlamentos Tanto Federal quanto Estadual E os Municipais Eles são mantidos com os duodécimos O Governo Federal repassa a duodécimo Para manter a Câmara e o Senado Os Governos Estaduais repassam o duodécimo Para manter as Assembleias Legislativas E as Prefeituras repassam o duodécimo Para manter as Câmaras Municipais Duodécimo são doze parcelas fixas Mensais Que correspondem a um percentual Do orçamento que a Prefeitura tem Isso é uma regra constitucional Ou seja, consta na nossa Constituição E todos os governantes Sejam prefeitos, governadores Ou o presidente ou a presidenta Tem que cumprir com essa regra De posse desses recursos A Câmara mantém Como eu disse agora há pouco Pago o salário dos seus funcionários Assessores, vereadores Inativos, pensionistas E faz os seus investimentos na casa E também arca com as despesas de custeio Custeio são água, luz Água, enfim Uma série de despesas Quando você tem uma gestão ineficiente Você acaba gastando todo esse duodécimo E não devolve nada para a Prefeitura Porque tudo que sobrar De um centavo a milhões Tem que ser obrigatoriamente Devolvido ao Caixa da Prefeitura No dia 31 de dezembro Então nós já tivemos casos de devoluções De valores inferiores É o que nós estamos devolvendo agora Então primeira regra Essa é a primeira vez que se devolve Um montante grande Um montante maior E também se devolve de forma antecipada Nós não estamos aguardando Fechar o exercício Do dia até o dia 31 de dezembro Quando obrigatoriamente nós deveríamos fazer isso E nós estamos promovendo um esforço Para economizar um montante maior Tanto é que esses 4 milhões serão Assim, de grande valia Para o Prefeito sanar Diversas necessidades existentes Na área social da cidade Para não citar E também na saúde Então o primeiro passo Precisa ter uma boa gestão Para economizar recursos Fizemos essa devolução Antes que o Prefeito já puder agir Não precisa esperar até o final do ano Para devolver esses recursos Enfim E quem vai ganhar com isso É a população Alguma medida Que você tem que ter tomado Para a economia desses recursos Alguma medida desagradável Para alguma medida Que você falou Não tem que fazer isso Um sacrifício Sim Na verdade Quando É difícil Não é fácil É desgastante Nós tivemos empresas Nós tivemos que fazer 6 reuniões Para decidir A redução Primeiramente Quando a gente assumiu Nós fizemos um levantamento De todos os contratos E aí nós tínhamos contratos Que venciam em fevereiro Março, abril, junho, julho Outubro, agora Enfim E nós chamamos todos Todas as empresas Para fazer uma renegociação Uma repactuação dos valores Até porque Algumas No meu entender Estavam com preços Excessivos E obviamente Aqueles contratos Que ainda iriam vencer Nós fizemos uma negociação A maioria acabou aceitando A redução Dos valores Nós não reduzimos Serviços Não reduzimos O número de produtos Que são adquiridos Pela Câmara Nós reduzimos Preço E é bom que se diga isso Muitas vezes A gente vê um gestor Falando Olha Eu cortei Eu cortei 30% das despesas 10% das despesas Lógico Se você comprava 10 E passou a comprar 9 Você cortou 10% das despesas Mas você continuou Pagando o mesmo valor unitário Não Na Câmara Foi diferente Nós continuamos comprando Os mesmos Os mesmos 10 produtos Só que pagando 25% a menos Entendeu Então Para você ter uma ideia Nós acabamos Assim E eu estava falando Então os contratos Que ainda iriam vencer Nós renegociamos E aqueles que Que estavam vencendo No dia a dia Uma semana vencia um Na semana seguinte Vencia o outro A gente tomava a seguinte decisão Se a empresa não aceitar Se reduzir o valor Nós fizemos novas licitações E nós baixamos o preço Vou te dar Exemplos Internet Na Câmara Você sabe Que você acompanha As sessões A gente não consegue Nem disponibilizar Hoje Wi-Fi Grátis para a população Que assiste As sessões Porque nós tínhamos Apenas Dois links 100 MB E o valor caiu De 122 Para 77 mil Por ano Ou seja Nós potencializamos Os nossos serviços E os preços Foram reduzidos Um outro exemplo Vai ter Wi-Fi Vai ter Wi-Fi grátis Vai ter Wi-Fi grátis Vai ser mais fácil Agora para os jornalistas Acessarem a internet Nós As transmissões Pela TV Pelo rádio Pelo Facebook Todo mundo Agora vai conseguir Utilizar as redes sociais Na Câmara Porque nós Teremos aí Uma internet Que suportará Uma grande Capacidade De transmissão De dados Um Outro trabalho Que nós fizemos Telefonia fixa Nós tínhamos Um contrato Com uma empresa Por 464 mil Por ano Para todos Os telefones fixos Da casa Nós fizemos Uma nova licitação Com a mesma minutagem Ou seja A mesma quantidade De minutos Que foi licitado Lá atrás Nós licitamos agora Só que O valor Dessa conta Caiu de 464 mil Ao ano Para 124 mil Reais Ou seja Uma economia De mais de 300 mil Reais Só Na telefonia fixa Contrato De locação De impressoras Com fornecimento De papel E fornecimento De cartuchos Esse é o contrato Mais caro Que nós temos Na casa Nós negociamos Esse contrato Caiu de 2 milhões 289 mil Para 1 milhão 440 mil Reais Mais de 800 Oi? Gastando a mesma quantidade A mesma quantidade As mesmas impressoras Ou seja Uma redução De aproximadamente 800 mil Reais No ano E assim Nós fizemos Negociamos Todos os contratos Alguns contratos Nós baixamos Mais de 25% Outros Menos De 25% Nós conseguimos Nós vamos conseguir Essa economia De 4 milhões Para que Esses 4 milhões Sejam devolvidos A população Em forma De serviços A gente não quer Falar aqui O dinheiro público Estava sendo gasto De maneira incorreta Ninguém está querendo Aqui dizer isso Mas qual é a argumentação Que o presidente da Câmara Utiliza Numa renegociação De forma a fazer Uma redução Tão drástica Dos valores Que até alguns meses Atrás Eram pagos Primeiro Nós utilizamos O expediente As empresas Que não quiseram Aceitar as nossas reduções Nós estamos fazendo Novas licitações Estamos Como eu disse Aqui Baixando os preços Alguns até Como você disse Como nós dissemos Aqui Telefonia fixa De quase meio milhão Para 124 mil A mesma minutagem A gente vai continuar Usando os telefones Da Câmara E utilizando A mesma quantidade De minutos Que nós utilizávamos antes E aqueles que Como se diz Se diz assim Resistiram Nós dissemos O seguinte Nós estamos Em crise econômica Nós precisamos Economizar O município Está necessitado De recursos Para fazer frente A diversas situações Não é justo A Câmara Ficar Gastando Um montante Às vezes Até acima Do valor de mercado Pelo que a gente percebia Com o serviço Que você está Oferecendo Eu acho Que tem margem Para a gente Reduzir esses valores E foi isso que foi feito Tudo de forma transparente Todas as reuniões Não eram realizadas Apenas entre o presidente E o empresário Eu chamei todos os diretores Da casa Diretor financeiro Diretor administrativo Diretor jurídico Nosso procurador Para acompanhar Essas conversas Para que fosse tudo Transparente Tudo colocado Sob a mesa Para não ter nenhum problema E os próprios vereadores Também os outros 16 vereadores Além dos Logicamente os componentes Da mesa diretora E os outros vereadores Também participaram De todas essas reuniões Não Só o Às vezes Os Os componentes Da mesa diretora Nós temos o vice-presidente Que é o José Nilton Temos o Primeiro secretário Que é o Junio Eloso Segundo o secretário Joel Agostinho Eles participavam Das Conversas Sim Das Renegociações Enfim Deram todo o apoio A ex-presidente Também os demais Vereadores Acabaram Acabaram Apoiando A gente Nessas Nessas ações E graças a Deus Deu certo Hoje a Câmara É uma Câmara Mais transparente Mais econômica Estamos ainda Trabalhando Esse trabalho Não se encerra Agora No sétimo mês Até o final do ano Ainda tem mais Alguns contratos Que irão vencer Nós vamos renegociar Esses contratos Se a gente não conseguir Reduzir os valores Nós vamos Abrir novas licitações Enfim É um trabalho Você tem que ficar A todo tempo Identificando Possíveis desperdícios E aí Onde você pode agir Para você economizar Por exemplo Ano que vem Nós vamos ter Uma economia Com água mineral Hoje a Câmara Adquire água mineral Garrafa de 510 ml Garrafa de Um litro e meio Copa de 200 ml Então nós vamos Substituir esse sistema Por um outro Sistema muito mais Econômico Nós vamos comprar Bebedouros elétricos E vamos colocar Um em cada gabinete Né E nós vamos adotar O sistema de compra De galões De 20 litros Pelos estudos Que nós fizemos Né Nós vamos Deixar de gastar Como foi gasto O ano passado 49 mil reais Em água mineral E a partir Desse novo sistema Com galões De 20 litros Nós vamos gastar 18 mil reais Por ano Com água mineral Ou seja De 49 Para 18 mil reais Uma economia De 31 mil reais Certo? Por que que nós Não implantamos ainda Este ano? Porque nós estamos Em processo De licitação Para a compra Dos bebedouros Certo Nós estamos comprando 27 bebedouros 17 Para colocar Um bebedouro Em cada gabinete E os outros 10 para colocar Nos setores Administrativos Da câmara Obviamente Nós vamos ter Um gasto inicial De 13 mil reais Aproximadamente Com os bebedouros Mas depois Você vai ter Uma economia Futura Porque você vai Reduzir de 49 mil Os gastos Com água mineral Para 18 mil Ao ano Esse investimento Já se paga De imediato Tranquilo Como você disse De fato Eu estava lá Assim como A maioria dos jornalistas Da cidade Também O pessoal Que trabalha Faz blog Essas coisas E que mexe Com informação E deu para presenciar Por exemplo A presença De representantes Do conselho Principal de saúde Conselho de assistência social Os conselhos tutelares As entidades As entidades Assistenciais Aí a população 4 milhões 4 milhões Aí a população Se contrasta Com o que Que isso Não é feito Com aquele montante Que é arrecadado Pelo poder público E o poder executivo Eu só queria te pedir Para você responder No segundo bloco Eu estava preparando Eu estava preparando aqui A lista A prefeitura E a prefeitura Nos revela Que a prefeitura Já arrecadou Nesse ano Nesse ano Nesses sete meses 800 milhões De reais Dá para ver também No portal das referências Que é uma ferramenta Totalmente pública Já muito utilizada Por quem se interessa Por esses meados Da gestão pública Dos recursos seus Afinal de contas Sai do seu bolso Dá para verificar Por exemplo Quem recebeu O que Quanto Por exemplo Dá para verificar Quem são os maiores beneficiados A gente verifica lá Por exemplo Que entre os maiores credores Da prefeitura Que a RACON Foi quem recebeu 57 milhões Somente nesses sete meses Uma parcela considerável Dessa receita Pode passar Fabio Noticiário político A colônia coquetel Sempre a chave do babu E o termômetro político Pode vir A notícia Da página 3 É justamente essa Pode passar Fabio Justamente a devolução Desses recursos De dois milhões Está lá O cheque sendo entregue Na mão Perfeito Pode passar A página 4 Sempre com a notícia cultural O espaço cultural da Câmara A colônia do Dr. Sócrates Pode vir A colônia social O canal da moda Pode passar mais rápido Fabio Para a gente não perder Muito tempo Pós-graduação Vão na EP Pode passar Todos esses assuntos Do jornal Assuntos Cidade Pode passar rapidinho Por favor Todos esses assuntos Do jornal Assuntos Cidade Estão na sua Estão à sua disposição Toda sexta-feira à noite A partir das 7 horas Ou 8 horas da noite Está nas redes sociais Em todas as redes sociais E você pode consultar Mostra o site Para a gente aí Fabio Você pode consultar Todas as edições No site Do jornal Ou jornaldeguarujá.com.br Ou aguardar No sábado A edição impressa Sendo distribuída No seu espalho Cássio Grande Com a citação popular A gente volta Já já Depois do intervalo Do pedido são dias Garanta pontos positivos Para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado é realizado Por meio do sistema positivo De ensino Salas com números limitados Garantem o total Aproveitamento das aulas As atividades extras Promovem a socialização Dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso Ao portal educacional Onde você acompanha O desenvolvimento escolar Do seu filho Confere as atividades E os eventos realizados No interior da unidade escolar E ainda conta Com os artigos De renomados profissionais Da área educacional E no portal O aluno encontra apoio Nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade Para todos E a escola É que faz a diferença Venha conhecer O Colégio Alfa Rua Washington Número 293 No Guarujá Telefone 3355 2790 Você que está procurando Imóvel para alugar Não pode perder Essa oportunidade Residencial dos Pais No bairro Santa Rosa São 32 apartamentos novos Para locação Em condomínio familiar E local de fácil acesso No Santa Rosa TV Parabólica Água e luz Individuais Segurança Com câmeras de monitoramento E interfone Sabe quanto? Apenas 650 reais Por mês Residencial dos Pais Rua Gino Fabres Número 1296 No bairro Santa Rosa Em Guarujá Anote os telefones Para contato 13 997 28 4119 E 13 991 90 4527 Muito bem Voltamos para mais um bloco Do programa Assunto Cidade Hoje entrevistando o presidente Da Câmara Municipal de Guarujá A vereadora Dilson Dias Logicamente que não dá para ser diferente O assunto principal dessa entrevista A devolução de 2 milhões de reais Já Devolução já de 2 milhões de reais Agora na semana passada A Câmara devolve mais 2 até o final do ano Serão 4 milhões de reais Economizados de recursos Gastos da Câmara O Câmara conseguiu gastar menos 4 milhões E está repassando esses recursos Para a compra de 300 e tantos equipamentos de saúde Ambulâncias Aumento do repasse para o Conselho Municipal de Saúde Conselho Municipal Conselhos Tutelares Conselho Municipal de Assistência Para as entidades como o CRPI A PAI A PAG Eu deixo no ar a pergunta para o vereador Dilson Dias Que é hoje presidente da Câmara Dá para confiar que esses recursos serão gastos De forma a atender de fato a população Olha, nós fizemos, como eu disse no primeiro bloco Um acordo com o prefeito Ele não é obrigado a utilizar os recursos Economizados pela Câmara E repassados à Prefeitura Onde a Câmara quer Ele tem o poder discricionário de decidir investir Onde ele bem entender O que ele fez? Aceitou a nossa solicitação Dos vereadores Para que esses recursos fossem investidos Em ação social E na área de saúde Nós temos acompanhado Inclusive eu quero agradecer a equipe Da Secretaria de Saúde Foi a equipe que nos Que fez esse levantamento das UPAs De todos os equipamentos necessários Para a gente equipar totalmente essas unidades Para atender a população Eles quantificaram esses equipamentos Levantaram valores Para ver a necessidade Do montante que nós precisávamos economizar Para repassar para a Prefeitura Para adquirir esses equipamentos Eu acredito que sim Os processos estão já bem adiantados E acredito que em dois, três meses Nós estaremos Inclusive no evento que teve na Câmara Quando nós repassamos A primeira passada de dois milhões O próprio prefeito Ao usar a palavra Disse que chamará Os vereadores Para o ato de entrega Desses equipamentos Então se você me permite Eu vou lá A ação social Será contemplada Através dos dois conselhos municipais Aliás, dos dois conselhos tutelares Do município Eles receberão um veículo Cada conselho Imagine o conselho receber Um telefonema De madrugada Durante a tarde À noite Pela manhã De uma criança Tendo o seu direito Violado E ele tem que se dirigir Até essa residência E não poder Porque não tem veículo À disposição Para fazer o transporte Do conselheiro Então os conselhos receberão Cada um Um veículo Receberão seis computadores Receberá um bebedouro Duas impressoras A leis em cada um Cinco mesas E seis armários Essa relação Que nos deu Foi os próprios presidentes Dos conselhos Essa era a necessidade deles Agora nós vamos Para a área da saúde Como você disse O conselho municipal de saúde Também receberá um veículo O prefeito Irá comprar um veículo Um computador E um notebook A ser entregue Ao conselho municipal de saúde Mas vereador Por que um veículo? O conselho municipal de saúde Ele tem uma comissão De fiscalização Que tem a obrigação A prerrogativa De fiscalizar As unidades de saúde Do município Só que essa comissão Não consegue fiscalizar Porque não tem veículo E não pode fazer A fiscalização com o veículo próprio Do funcionário Tem que ser veículo Do próprio conselho municipal de saúde São demandas urgentes Exatamente Ainda falando de saúde As três entidades Que atendem pessoas Com deficiência na cidade Que é a PAGE A PAI E o CRPI Receberão um aumento De 15% Nos repasses de valores Que a prefeitura faz hoje Essas entidades Estão com dificuldades financeiras Haja vista Que elas não recebem Aumento Nesses repasses Há cerca de dois anos Então foi acordado Com o prefeito Que parte desses 4 milhões Serão repassadas Essas entidades Em forma Desse aumento De 15% No valor total Que elas recebem E o maior valor Será Para equipar Todas as unidades De pronto atendimento Da cidade Esses cinco Que nós temos Em funcionamento Serão adquiridos 18 monitores Multiparâmetros Serão adquiridos 12 desfibriladores Cardioversores 15 oxímetros Portáteis 9 respiradores Portáteis 13 respiradores Comuns 8 eletrocardiógrafos 8 focos cirúrgicos 12 otoscópios 14 laringoscópios 19 aparelhos De pressão de mesa 41 estetoscópios 8 carros de emergência Não é veículo Não é veículo não Carro de emergência É aquela maca Onde você transporta Os equipamentos cirúrgicos Tá 8 macas para obesos 19 macas comuns 10 berços 65 esfignomanômetros Esfignomanômetros Não é um nome difícil Mas é aquele aparelho De pressão Que você envolve o braço E faz daquela 19 cadeiras de rodas 8 cadeiras de rodas Para obesos 9 cadeiras de banho 2 ambulâncias Aí sim Aqui são veículos 2 ambulâncias Tipo B 2 geradores 5 compressores Que é para Comprimido Enfim E 2 aparelhos De raio-x Digital Um ficará Na UPA Da São João E o outro aparelho Na UPA Da rodoviária Que se chama UPA Mateus Santa Maria Total Entre o conselho municipal E os conselhos tutelares E a saúde Um total de 326 equipamentos Serão adquiridos Com esse recurso Então eu quero agradecer Aqui a todos os funcionários Da Câmara Que nos ajudaram A contadora O Diretor administrativo Diretor financeiro O nosso corpo jurídico Da casa A mesa diretora E aos vereadores Eu acho que a gente está fazendo Aqui E é uma verdade Não é nenhum favor Que nós estamos fazendo Na população Eu deveria ter sido feito E isso há muito tempo atrás Porque ainda tem mais coisas Para a gente cortar Acredito que o ano que vem A nossa projeção É de uma economia De 5 milhões Aí eu já anuncio aqui Que assim como esse ano Foi o ano da saúde O ano que vem Será o ano da infraestrutura Nós vamos devolver Acredito eu Se tudo caminhar Da forma que estamos planejando E tem dado certo Até aqui Esses 5 milhões O ano que vem Serão utilizados Para infraestrutura Ou seja Para manutenção Da cidade Chega da cidade Gastar 100 mil reais Por mês Pagando aluguel De um único caminhão Sugador Sendo que esse caminhão Se a prefeitura comprar Custará 500 mil reais Ou seja Com o valor De 5 meses De aluguel Você tem o caminhão A disposição da prefeitura 24 horas por dia Então esses 5 milhões O ano que vem Nós pretendemos comprar Dois caminhões sugadores Dois caminhões hidrojato 4 Aí já são 2 2 milhões Os outros 3 milhões Você comprar Dois caminhões térmicos Para asfalto quente Por que? Você deixa um no Guarujá Um em Vicente de Carvalho E por que térmicos? Para você fazer Operação tapa-buraco Com asfalto quente O ano inteiro Sem depender De contratar Empresa Peso de ouro E que presta Um péssimo serviço Para a cidade de Guarujá A cidade precisa voltar A ser reequipada E a aquisição também De uma retro E dois caminhões Basculantes Nós estamos planejando Que esses 5 milhões Dará para comprar Todos esses equipamentos E a cidade voltar A ter condições De atender As demandas Da comunidade Seja por operação Tapa-buraco Seja nivelamento De ruas Seja desobstrução De bueiros Com a sua própria Frota de equipamentos Sem precisar Pagar aluguéis Caríssimos E eu tenho certeza Que o prefeito Também Vai aceitar Essa nossa Solicitação De investir A economia Que nós faremos No ano de 2018 Investir na Zeladoria Da cidade Volto a repetir Equipando A prefeitura Para tal Acabei de mostrar A receita Da prefeitura De 7 meses De 800 milhões De reais Qualquer hora Vai aparecer Alguém na população E vai falar Não, deixa esses 800 milhões Que a Câmara administra Parece que é uma brincadeira De mau gosto Mas não é Porque Dá para fazer uma economia Dos 18 milhões disponíveis E comprar Essa gama De equipamentos De veículos De ambulâncias Demandas urgentes Do setor de saúde Que até o aparelho De nome Complicado De que falou Espignomanômetro Não é Que Não existia Não existe Na unidade de saúde E era É essencial Logicamente Para ter Diver Uma população Às vezes A população Quando entra Numa UPA Ela não se dá Conta Passa os dados Com a Câmara Municipal Para a gente resolver Esse problema Equipando as UPAs Com todos esses Equipamentos O profissional Terá a capacidade De trabalhar De forma adequada E a população Será atendida Com mais dignidade E o diagnóstico Será feito Com maior velocidade Um exemplo Oxímetros Oxímetro É aquele equipamento Para medir O nível de oxigenação Do sangue De uma pessoa Quando ela chega Na UPA Com problema respiratório O médico Tem que identificar Esse nível De oxigenação Para tomar Uma atitude Se entubas Se não entubas Enfim E quando falta Oxímetro Às vezes o médico É obrigado a tomar Uma decisão Naquele momento As cegas Sem ter nenhum parâmetro Então Eu acho que isso Vai melhorar Não só para o munícipe Mas também Para todos os profissionais Seja médicos Enfermeiras Técnicos De enfermagem A trabalharem Da forma correta E que é assim Que eles querem fazer Bom A gente só tem que Parabenizar Aqueles que ainda Com tudo isso Ainda Usam a chacota Se esconde Que nem a gente conversa Sempre Se esconde Atrás de perfis Muitas vezes Falso De rede social Para criticar E ainda Muitas vezes Chamar isso Demagogia A gente só tem A enumerar A lista De coisas Que foram adquiridas Isso é uma Obrigação cívica De cada cidadão E eu te agradecer Muitíssimo Pela entrevista A gente está com o tempo Já estourado Mas não vai faltar A oportunidade Uma agenda Um agendamento Fazendo palestra Para fazer Distribuir o máximo possível De informação possível Me permite Antes de encerrar Que você falasse Um pouco dessa homenagem Que as mulheres progressistas Estão fazendo Com o presidente da Câmara Sim Eu fui homenageado Aliás Eu E outros Outros senhores Foram homenageados Pela Pela dedicação A gente tem ajudado As mulheres progressistas No trabalho Belíssimo Que elas realizam Inclusive Na próxima sessão Eu irei apresentar Um projeto Para a gente Destinar uma quantidade De vagas Da frente de trabalho Para as mulheres Vítimas de violência Rapidinho A mulher sofre violência Tem um ou dois Ou três filhos Para onde ela vai? Ela não vai sair De casa Carregando os seus filhos Para ficar Ao relento Então muitas vezes Ela opta Por continuar sendo agredida Opta por continuar Vivendo Debaixo do mesmo teto Com o seu agressor Porque não tem Para onde ir Não tem família Às vezes a família Não aceita ela Em sua residência Às vezes a família Nem mora aqui Mora em outro estado Enfim Então nós queremos Duas situações A locação social Para a mulher Vítima de violência Para que ela possa Alocar um imóvel E ao mesmo tempo Você insere ela Na frente de trabalho Ela tem uma renda mensal De um salário mínimo Porque não adianta Você dar o auxílio aluguel E quem vai pagar A luz dela A água Quem vai comprar A alimentação Para ela E para os seus filhos Então são duas medidas Inseri-las na locação social E inseri-las Na frente De trabalho Então através dessas iniciativas Nós recebemos Essa homenagem A qual eu agradeço E fiquei muito honrado Obrigado pela presença Eu que agradeço Mais uma vez Estarei aqui Todas as vezes Que vossa excelência Me convida A gente agradece muito A presença do Edilson A gente agradece a sua audiência A gente volta amanhã Um novo assunto Cidade Antes de terminar Uma mensagem institucional Da Câmara Municipal de Guarujá Até logo a todos O edímulo à transparência É um dos objetivos Da moderna administração pública A divulgação das ações de gestão Além de contribuir cada vez mais Para a democracia Também reflete em ações de cidadania A Câmara Municipal de Guarujá É responsável por criar As principais leis da nossa cidade E fiscalizar o trabalho da prefeitura Agora a Câmara de Guarujá Está mais transparente e democrática Neste momento de crise Que atinge o país A Câmara Municipal de Guarujá Não poupa esforços para economizar E para continuar Precisamos da sua participação Em cinco meses A Câmara reduziu despesas Mas sem reduzir as quantidades Foram novas negociações E avaliações Que fizeram com que a Câmara Economizasse mais de 25% Nas despesas E o trabalho não para por aí Continuamos seguindo em frente E revendo contratos Negociando custos E reduzindo despesas A economia chegará A 4 milhões de reais Neste ano Com a nova gestão E estes valores serão repassados Aos cofres da prefeitura Que, atendendo aos pedidos da Câmara Investirá na área da saúde Equipando o Conselho Municipal de Saúde O Conselho Tutelar Que realiza um importante trabalho Na área social E ainda serão comprados Diversos equipamentos Para as UPAs Como aparelhos de raio-x E ambulâncias Além de trabalhar com transparência E abrindo novos canais Para a população Acompanhar as ações Do Legislativo É a Câmara de Guarujá Trabalhando cada vez mais Pela cidade E pelo cidadão Aqui na Câmara de Guarujá É assim Com união e boa gestão Quem ganha é a população Para mais informações Acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br www.camaraguarujá.sp.gov.br